Onde estão aqueles sonhos Que até hoje eu procuro Dois faranhas madrugadas no meu quarto escolham Onde estão aqueles sonhos Que falavam só de amor Pelas que eu vi brigando e não sei a cor Onde estão aqueles sonhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia só mandou embora Onde estão aqueles sonhos Pra ajudar a imaginação Seu trigo invadindo o quarto do meu coração São azuis, são azuis Perdi negros eu não sei São castanho aqueles sonhos Que eu amei São azuis, são azuis Perdi negros eu não sei São castanho aqueles sonhos Que eu amei Onde estão aqueles sonhos Que até hoje eu procuro Dois faranhas madrugadas no meu quarto escolham Onde estão aqueles sonhos Que falavam só de amor Que pelas que eu vi brigando e não sei a cor Onde estão aqueles sonhos Que eu busco pelo mundo afora Onde estão aqueles sonhos Quando amanheceu o dia Quando amanheceu o dia só mandou Embora Onde estão aqueles sonhos Que falavam só de amor Onde estão aqueles sonhos Que apoiam só de amor que eu busco pelo mundo afora Onde estou aqueles sonhos Que trago na imaginação Verde negros, eu não sei São castanho, aqueles olhos Eu amei São azuis, são azuis Verde negros, eu não sei São castanho, aqueles olhos Eu amei Eu amei